O PRB de Belo Horizonte foi uma das legendas que registraram duas atas no TRE nestas eleições. Uma de apoio a Márcio Lacerda do PSB e outra a Patrozananias do PT. A legenda acabou por caminhar com os socialistas. Conversa comigo o deputado Carlos Henrique do PRB, que é presidente estadual do partido. Bem-vindo, deputado. Obrigado, Vitor. Deputado, por que o registro de duas atas da convenção? Eu queria que o senhor contasse para nós essa história. O que aconteceu? Bom, foi um momento muito difícil e muito mutuado aqui em Belo Horizonte, em função desse rompimento do PT com o Márcio Lacerda. Ainda contra gosto, desejo do Márcio Lacerda. A vontade dele era que o projeto vencedor nas últimas eleições continuasse. Bom, o Roberto Carvalho, que seria e manifestava todo o interesse e articulação para ser o candidato do PT, ele se aproximou muito do PRB, oferecendo a vice-prefeitura ao PRB, na pessoa do deputado Gilberto Abramo. Nós iniciamos essa conversa a pedido do PT, de forma que, na medida em que Roberto Carvalho, ele desistiu da campanha para dar ao Patruz, a Nanias, essa possibilidade de ser candidato, de ser candidato, essa articulação, ela praticamente, ela não deu continuidade, não houve continuidade. Então, o PRB, ele foi um dos últimos partidos a manifestar apoio ao Márcio Lacerda. E o PT, naturalmente, por conta dessa... Sempre fomos muito bem afinados do ponto de vista político. O PRB compõe um dos partidos que apoiam a Dilma em Brasília. E é uma relação muito próxima com o PT. O fato do PMDB ter virado vice, incomodava, tem a ver com o PMDB na aliança do Patruz? Não, de forma alguma, que nós não participamos da articulação no momento que o Patruz entrou como candidato. Mas por que o senhor acha que não participou? Não fomos convidados. Então, nós não fomos chamados. Até o momento que o Roberto Carvalho era o candidato, então havia um desejo muito grande do PT e do PRB caminharmos juntos. No momento nenhum, o PT chamou e disse, olha, nós vamos ter que dar vice para o PMDB, mas nós queremos o PRB na aliança. Isso não aconteceu? Não aconteceu esse diálogo, então aconteceu um distanciamento muito grande, não provocado pelo PRB. Nisso, naturalmente, a articulação do Márcio Lacerda compreendeu e viu o que estava acontecendo e chamou o PRB, mostrando o interesse e o valor que o PRB teria no seu futuro governo. Que valor? O que o PRB espera? Nós temos uma chapa muito grande, muito consolidada de vereadores. Nós temos mais de 60 candidatos na nossa chapa. Nós vamos eleger de dois a três vereadores. Somos dois deputados estaduais e um deputado federal do partido, aqui em Minas. Então, o PRB cresceu muito e o Márcio Lacerda enxergou isso. Então, em função dessa nova estrutura do PRB, ainda que seja um tempo mínimo, mas ele tem um tempo de TV considerável, isso fez com que o Márcio Lacerda chamasse o PRB para uma aproximação do seu governo, do seu futuro governo. A aliança do Lacerda hoje tem 19 partidos, considerando inclusive o dele. É uma aliança muito grande para ocupar uma prefeitura, uma estrutura administrativa, caso ele venha a conseguir a reeleição, afinal. O PRB espera espaço na administração? Certamente. O PRB terá espaço na administração. Até porque é um espaço que foi esvaziado com a saída de vários integrantes do PT. E isso facilita muito o Márcio Lacerda a fazer compromissos com diversos partidos, os 19 partidos. Em compensação, o PSDB ficou mais, digamos, ficou maior na coligação com o PSB. Ganhou muito espaço. É, mas eu acho que nesse primeiro momento, o que nós temos que pensar é que o Márcio tem uma campanha difícil pela frente. Por que o senhor acha que é difícil? É, porque o Patrus tem sua história na cidade, o PT tem uma simpatia política razoável em Belo Horizonte, uma militância grande e importante, de forma que nós acreditamos no campo político formado pelos 19 partidos, por diversos deputados estaduais e federais que estão compondo as diversas representações da sociedade que já estão declarando apoio ao Márcio Lacerda, isso está ganhando corpo, musculatura a sua candidatura. Então, o que nós temos que focar nesse primeiro momento é em eleger, reeleger o Márcio Lacerda, que é uma administração que está dando certo, tem se mostrado um excelente homem público, um excelente gestor. Pode estar unido nessa decisão, deputado? O PRB? 100% unido. O PRB está 100% unido com a sua diretoria, com seus deputados e com seus candidatos a vereador. Eu pergunto isso até porque o senhor mesmo fez uma referência, dizendo que o partido está alinhado com a presidente Dilma, a que vinha se alinhando à oposição ao governo do Estado, não é? E a gente sabe que essa ampla aliança que foi constituída em torno do Márcio Lacerda, está também alinhada com a liderança máxima do PSDB, que é o Aécio Neves, em Minas Gerais. Não há nenhum desconforto nisso, de uma mudança de posição do PRB no Estado? Nós não federalizamos a campanha. A campanha, a postura do PRB foi a postura extremamente municipalista. Então, no âmbito do Estado de Minas, nós procuramos fazer uma avaliação muito de cada município, da perspectiva e da vocação de cada município, da situação política de quem detinha cargo público, que detém cargo público de cada município. Então, nós tivemos esse cuidado de não federalizar a campanha e tratarmos as articulações e as composições, as junções políticas, muito focada na situação de cada município. Então, nós tivemos esse cuidado, é uma articulação que, do meu ponto de vista, está dando certo. Isso nos deixou muito à vontade, a executiva nacional nos deu essa liberdade. Em quantas cidades o PRB vai disputar a prefeitura? 51 municípios. São 51 cidades onde o PRB terá a cabeça de chapa, 53 cidades como vice, e temos 2.084 vereadores candidatos nessas eleições. Eu vou destacar algumas cidades importantes que o PRB terá candidato, como a cidade de Contagem, com o deputado federal, Jorge Hildo, que foi deputado estadual, a cidade de Montes Claros, com o Rui Muniz. Somos vice, estamos em primeiro lugar em Patinga, com o Coronel Ramalho, compondo a chapa da Cecília Ferramenta. Enfim, nós temos importantes cidades aí que o PRB está ou na cabeça de chapa ou fazendo alianças. Agora, em Contagem, o deputado Jorge Hildo não aparece entre os primeiros colocados. O senhor acha que ele tem alguma chance de alcançar uma boa votação lá? Acreditamos muito na candidatura do deputado Jorge Hildo em Contagem. Há uma característica muito interessante na cidade, porque 70% dos eleitores, eles não sabem quem votar. Ainda que seja uma campanha formada por fortes candidatos, mas essa indefinição dá ao candidato Jorge Hildo a chance de se apresentar para a cidade de Contagem, como, de fato, aquele que será o novo, dentro de uma perspectiva do eleitor de uma mudança. O deputado Jorge Hildo, ele agrega valores extremamente importantes e que enriquece ao PRB. Foi deputado estadual, é deputado federal por dois mandatos, faz parte do parlamento do Mercosul. O seu trabalho no Mercosul deu a ele a condição de apreciar, de estudar diversas cidades nessa região do parlamento do Mercosul, na América do Sul, e ele traz experiências de diversas cidades do ponto de vista urbanístico, do ponto de vista de gestão, do ponto de vista de economia, do ponto de vista de desenvolvimento, ele traz uma experiência, dada o seu relacionamento no parlamento do Mercosul, ele vai trazer toda essa riqueza de informações e de estudo e certamente colocará isso à disposição da cidade de Contagem. Deputado, muitíssimo obrigada pela presença aqui, boas eleições, bom trabalho, porque sempre muito trabalhoso, especialmente para um presidente de partido. É, é uma situação difícil, mas nós estamos prontos, nós confiamos muito na nossa... O partido, imagino, espera crescer nessas eleições. Crescerá mais de 100% com certeza e desejamos sorte para toda a nossa militância e para os nossos candidatos do Partido Republicano Brasileiro. Mais uma vez, obrigado pela presença. Obrigado a você. Eu conversei com o deputado Carlos Henrique, que é presidente estadual do PRB, o partido que chegou a registrar em Belo Horizonte duas atas de convenção no TRE, uma de apoio ao Patruz, outra a Márcio Lacerda, a primeira tinha sido a Lacerda e afinal o partido decidiu caminhar com o atual prefeito, que é candidato à reeleição, agora em 2012. E tem candidatos em 51 cidades de Minas Gerais, vai disputar inclusive em Contagem e Patica. O Mundo Político fica por aqui, obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa. Mundo Político fica por aqui, obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa. Mundo Político fica por aqui, obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.